Música Quando eu tiro pra marolar, vagabundo fica tonto Já chegou no ambiente, eu mando vir Vários com bué de bube geladinho Gelo de água, de coco, uísque 12 anos Olha a grossura do cordão de ouro Uma dedeira em cada dedo, um bracelete em cada braço As piranha pede a linha, quando nós tá no pedaço Sei que a pista tá salgada, mas eu não tô nem ligando Não tenho pressão alta, por isso vou marolando Sou tenso das atenções, cobiçado pelas meninas E no final da noite, sempre tem orgia Hoje já tá tudo certo, cada um fica com uma Porque esses caras é o chefe e eles vão dormir com duas Mulher vem pro meu mundo, mundo da perdição De luto com o meu luxo, só na ostentação Aqui o bagulho é louco, são vários investimentos Lançamento no Fiat Bravo, marolão de 1600 Mulher vem pro meu mundo, mundo da perdição De luto com o meu luxo, só na ostentação Aqui o bagulho é louco, é o toque que tá dizendo Lançamento no Fiat Bravo, marolão de 1600 Se tu tá de bilhão, quero que compreenda Bateram na minha ponta pra comprovar minha renda Eu não sou bandido político e nem doutor Eu não sou artista, muito menos jogador Eu tenho vários laranja que guardam meu dinheiro Eu sou um dos filhos de Jorge Guerreiro Eu tenho conta na Suíça, rendendo mais de um milhão Sou relíquia da gelíquia, da contravenção Mulher vem pro meu mundo, mundo da perdição De luto com o meu luxo, só na ostentação Aqui o bagulho é louco, é o toque que tá dizendo Lançamento no Fiat Bravo, marolão de 1600 Quando eu tiro pra marolar, vagabundo fica tonto Já chegou no ambiente, eu mando vinho Vários combo, é de bubem geladinho Gelo de água, de coco, uísque 12 anos Olha a grossura do cordão de ouro Uma dedeira em cada dedo, um bracelete em cada braço As piranha perde a linha, quando nós tá no pedaço Sei que a pista tá salgada, mas eu não tô nem ligando Não tenho pressão alta, por isso vou marolando Sou tenso das atenções, cobiçado pelas meninas E no final da noite, sempre tem orgia Hoje já tá tudo certo, cada um fica com uma Porque esses caras é o chefe, eles vão dormir com duas Mulher vem pro meu mundo, mundo da perdição De luto com o meu luxo, só na ostentação Aqui o bagulho é louco, são vários investimentos Lançamento Fiat Bravo, marolão de 1600 Mulher vem pro meu mundo, mundo da perdição De luto com o meu luxo, só na ostentação Aqui o bagulho é louco, é o toque que tá dizendo Lançamento Fiat Bravo, marolão de 1600 Se tu tá de bilhão, quero que compreenda Bateram na minha ponta pra comprovar minha renda Eu não sou bandido político e nem doutor Eu não sou artista, muito menos jogador Eu tenho vários laranja, que guardam meu dinheiro Eu sou um dos filhos de Jorge Guerreiro Eu tenho conta na Suíça, rendendo mais de um milhão Sou relíquia das relíquias, da contravenção Mulher vem pro meu mundo, mundo da perdição De luto com o meu luxo, só na ostentação Aqui o bagulho é louco, é o toque que tá dizendo Lançamento Fiat Bravo, marolão de 1600